Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou começar a mostrar umas comprinhas que eu fiz para a festa tropical. Ela já está aí, faltam dois meses, né? Basicamente dois meses para que ela aconteça e está faltando poucas coisas para terminar mesmo nessa parte de personalizados. Agora só está faltando comprar doces, as coisas de comida, bebida, essas coisas assim, tá? Descartáveis também. Eu preciso fazer um balanço do que eu tenho e do que eu não tenho para poder comprar mais. No vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar, na verdade eu vim iniciar a mostrar umas coisinhas para vocês, né? Iniciei esse vídeo aqui e algumas coisas eu comprei e estão lá no apartamento e aí eu vou mostrar para vocês quando eu chegar lá, né? Daqui a uma semana eu volto para lá. Então, para vocês vai ser tudo no mesmo vídeo, né? Não precisa esperar. Mas enfim, vou começar mostrando para vocês, gente, as bases de bolo. Eu comprei essas três bases de bolo para estar fazendo o bolo da festa Friends, mas o da festa tropical ele está lá dentro. Só que como eu estou gravando aqui, eu não quero ir lá atrás, né? No quintal para pegar. Eu vou mostrar esses aqui. Eu quero, gente, fazer assim, um bolo triplo, tá? Só que lá as bases que eu tenho, eles vão ser nesses tamanhos, tá? Eu tenho, vai ser essas duas aqui e uma maior do que essa, que é a que eu tenho, tá? E, é... Ou talvez eu compre mais uma dessa aqui. Essa aqui foi R$1,95, gente. Então, essas aqui eu comprei para a festa Friends. Vocês vão ver lá nos preparativos que eu vou também gravar vídeo, né? Das coisinhas para a festa Friends. E só para mostrar para vocês que eu tenho já as bases e eu vou estar fazendo bolo fake sim, tá? Aproveitei e comprei dois pacotes de pratinhos. Eu peguei branco, gente, porque na verdade branco é mais barato. Então, custou R$0,79 e os coloridos estavam R$1,19. Então, aí, ó, R$0,40 de diferença, gente, quase que eu compro outro pacotinho, né? Então, eu não fiz tanta questão de estar pegando pratos coloridos. Eu vou olhar o que é que eu tenho aqui guardado, né? Se eu preciso comprar mais. Eu comprei esse só porque eu estava comprando algumas coisas lá e eu aproveitei para pegar. Então, tem 20 pratinhos aqui, tá? Para comer o bolo. Aí, eu também peguei um fitilho branco para estar amarrando a lembrancinha, essas coisas assim, tá? Eu peguei branco. Acho que eu já expliquei para vocês num vídeo de comprinhas que eu fiz, que eu mostrei essas comprinhas tudo lá no vídeo de comprinha. Mas tem gente que só assiste vídeos de comprinhas de festa. Por isso que eu gravo separado, tá? E esse aqui custou R$1,50, esse fitilho, né? Eu peguei branco e aí eu expliquei lá. Por quê? Porque, às vezes, eu tenho... Acho que agora eu só tenho laranja. Eu acabei todas as outras cores que eu já tinha. Mas, às vezes, você quer estar usando em alguma coisa e, quando você tem colorido, não dá, né? Não combina. E o branco, você cabe em tudo, né? Branco, cor neutra. E, então, eu decidi pegar esse para estar usando. E aí, eu uso na Festa Friends, eu uso na Festa Tropical, uso coisa de formatura, o que eu precisava estar usando, tá? Porque eu acho que esse pacote vem em 50 metros. Então, dura bastante. Peguei também cola, cola de silicone, mais uma embalagem dessa. E aí, essa eu vou também estar usando. Eu já tenho uma, acho que está lá no tratamento. E o restante, eu comprei mais uma. E aí, eu vou estar usando também em tudo, tá? Então, vocês vão ver aqui, vão ver no outro preparativo. Foi R$4,00, mas tive um desconto, gente. Eu acho que ficou por R$3,00. Deixa eu ver a notinha. Ficou por R$3,59. Então, ficou super baratinha. E eu amo essa marca. Já falei em outros vídeos, né? Da Masterprint. Ela cola muito bem. Ela tem 100 gramas e, gente, o... 100 gramas, não. 100 ml. É... E o preço dela é muito bom, gente, porque eu já vi cola de 60 ml, que custa mais caro que essa. Então, muito bom. E o vidro dela também é muito legal pra apertar, porque ele é molinho, tá? Então, foi bem legal. E aí, nesse vídeo também, eu quero mostrar as folhas de EVA que eu comprei pra estar fazendo o bolo, gente. As três bases. É... Eu comprei uma folha branca, tá? Vai ser uma base. As bases do bolo, gente, eu peguei inspiração na internet e aí eu gostei, mas eu não gostei de um bolo só. Então, eu fui mesclando, né? E não vou fazer igual, igual mesmo. Eu vou criar o meu próprio bolo, só que eu vou usar inspirações das fotos que eu vi, só que eu vou mesclar as ideias, tá? Não quero fazer exatamente, porque eu não gostei de um bolo só. Gostei de um, dois bolos, três bolos, talvez. Não sei, não lembro. E aí, eu vou misturar as ideias e criar o meu próprio bolo. Então, eu peguei uma folha... Ah, eu peguei 1,75 em cada folha. Eu peguei uma dessa branca, peguei também uma preta, tá? Essa preta. Peguei uma amarela, uma rosa, tá? E uma verde. Além disso aqui, gente, eu já tenho alguns... Muito pedaço de EVA ali. Então, assim, eu tenho laranja, eu tenho azul, tenho outras cores que talvez eu vou estar usando também em um detalhe ou outro, mas que, no caso, eu não precisei comprar, tá? Então, essas aqui vai ser pra estar fazendo o bolo. E eu vou ver se eu gravo pra vocês também mostrando esse bolo. E comprei fita dupla face pra estar colando, né? Algumas coisas, porque eu acho bem legal. Esse aqui eu paguei 3... 3 não, gente. 4... Deixa eu ver... Não é essa nota. 4,45. Ela era 4,95 e com desconto ficou 4,45. Ela é a de 12 milímetros, né? Por 30 metros. Então, assim, eu optei pela pequena porque eu tenho aqui da mais larga, só que, às vezes, eu preciso colocar em algo que é mais fino e eu tenho que cortá-la no meio. Aí pega na tesoura, dá todo aquele trabalho, né? Então, eu optei por comprar uma mais fininha, tá? Aí eu comprei também um pacote dessa... Esse papel rendado. Esse aqui é o amarelo, mas eu tenho alguns guardados. Eu vou olhar e eu também, na hora, não lembrei as cores que eu vou precisar, mas eu acho que eu vou precisar... Ah, gente, o rosa também. É, eu comprei o rosa pra estar colocando nos docinhos que eu quero fazer de flamingo. Esse aqui nos docinhos de abacaxi e eu acho que eu vou comprar um verde pros docinhos de cacto. Eu não lembrei na hora, por isso que eu não peguei. Esses aqui vêm 100, né? E ele é do maiorzinho, tá? O tamanho maiorzinho é o número 9, ó. Ele é do número 9, tá? E foi R$1,50. Então, eu peguei esses dois, mas eu vou pegar o verde também. E eu não comprei forminhas de doce porque eu sei que eu tenho. Eu tenho uns cachepôs que eu comprei que eu não lembro se eu mostrei pra vocês ou não, mas eu acho que eles estão por aqui. Só um minuto. Então, gente, faz tanto tempo que eu comecei a gravar, né, pra essa festinha tropical. Acho que foi em março ainda, durante a pandemia. É, no começo, né, da pandemia, porque a gente ainda tá. Mas eu comprei essas forminhas aqui. Essas forminhas eu tenho há mais de ano já comprada e elas custam R$1,99. Tem 50 forminhas, ó. Ela tem flamingo, melancia e abacaxi, tá? Então, assim, as coisas que eu vou tá usando... Ah, eu tenho dois balões gigantes. Eu vou mostrar pra vocês também. É, mas deixa eu terminar de mostrar essas coisinhas daqui. É, então, gente, eu comprei... Eu não sei se eu também mostrei pra vocês uns bandejinhos dourados de abacaxi, mas eu acredito que sim. Como eu disse a vocês, faz muito tempo, teria que reassistir os vídeos pra lembrar, tá? E eu queria comprar um bambolê, que hoje não deu tempo ir na loja. Eu acho que eu vou fazer o painel com um bambolê, com flores e vou fazer uns quadrinhos. Vai ser uma coisa mais simples. Eu não vou tá investindo muito, como na festa do ano passado, que eu comprei tecido, essas coisas. Vou usar o que realmente eu tenho em casa, é, pra tá criando esse painel, tá? Então, gente, eu tenho também os balões, que é o que eu falei... Eu tenho também os balões, que eu falei que é o que eu vou mostrar pra vocês, que é um balão de... Eu acho que é de kiwi e de morango, não sei. Eu comprei no site do Wist há muito tempo atrás e eu queria... Eu tinha pedido de melancia e eles vieram de frutas variadas. Então, assim, como são frutas tropicais que eu vou tá usando e talvez eu não faça mais nada com... É... Nesse tema de frutas, eu vou tá usando também. Bem, eu paguei, gente, bem baratinho neles, eu acho que foi R$2, tá? R$1,95. Não vou lembrar mais, porque isso tem uns 3 a 4 anos. Foi desde a época da festa melancia, né? Naquele tempo que eu gravei. Então, assim, faz bastante tempo mesmo. É... Eu tenho também bolas. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, tá? Vou pegar pra mostrar pra vocês. Eu não sei se eu vou gravar aparecendo ou se eu grave só as imagens, que fica mais fácil. Mas eu tenho bolas também. E eu quero muito fazer um arco desconstruído. Vamos ver se vai dar certo. É... Tá faltando comprar poucas coisas. Eu vou comprar uns canudos com... É... Com aquelas sombrinhasinhas, tá? Com frutinhas, essas coisas. Porque vai ser pouca gente. Então, vai ficar legal pra fazer uns drinks, pra tomar refrigerante. Fazer um charmezinho na mesa. Falta... Deixa eu ver... Acho que copo, pratinho, garfinho. Essas coisas tudo eu devo ter já, né? Então... Isso eu não vou comprar. É... Essa parte de descartáveis. É... Eu desisti também de estar fazendo lembrancinhas. Lembra que eu falei pra vocês que iriam comprar os copos de abacaxi e não sei o que. Pra dar pra todo mundo. Eu acho que não vai dar, né? A grana tá curta. Então, a lembrancinha vai ser os personalizados mesmo. Então, eu vou comprar só as caixas de MDF. Que tá faltando. São cinco caixas. Pra fazer umas caixas de cenários, tá? E... Vou fazer também mais cinco mini caixas de cenários. Acho que é a única coisa que estão faltando fazer. Inclusive, era pra ter impresso quando eu tava em casa lá no apartamento. Que aí eu nunca tinha impressora aqui. Mas eu esqueci, né? Pra fazer o CD e montar essas caixinhas agora. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.